Lala 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 L Música 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 Não se lembra emêmeos... Mas um novo tempo... Seu que você não se estrapeça... Neden a vida não se sabe! Onde o dólar... Dяgui e div casa no mundo e não Dumitu... Onde o dólar... Dígui e div casa no mundo e não dumitu... O joi Pijá... O joi Pijá... e o joi Pijá... O joi Pijá... O joi Pijá... E o joi Pijá... Ele... 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 Amém Oh 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 La 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 la, la 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 Ainda na não, ainda na não Ainda na não, ainda na não Ainda na não, ainda na não O que o que você acha acha você sabe how era Ainda na lume, ainda na lח Será com aثurr a Infobo na شase que você vai rar Música 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 E até a llata e a mea… a rae de! A chamada de senhora e a super friends de Vanir Não tinha como imaginar que ela quer isso E quando durante a semana o seu ganho e a falha de ser uma reserva Depois que a semana de uma semana a semana de uma semana depois de uma semana vai dar um abraço e você vai dar um abraço e você vai dar um abraço Aqui no intolerante Aqui no intolerante Aqui no intolerante Aqui no intolerante E aí lalão Se af adqu accessi naquela terra E aí lalão 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 E aí lala Se af adqu trois cheIN diamond e aqui èxd Eeeh Dei li soa a acil e s'numera de Soha La sdia e s'kali t'essaua l'Irbaah Eeeh Dei li soa a acil e s'numera de Shmummaah Demi li gai a ghir Kul qaren uurad e'rjai Soha Eeeh Dei li soa a acil e s'numera de Soha La sdia e s'kali t'essaua l'Irbaah Nisi o cicero t'essaua l'IAA Ma eeeh Eeeh Eiwa Dei u tuna Eeeh eiwa Eeeh eiwa Eeeh Eeeh Aug Eeeh 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 A ilana a lula, a ilana a lula, a ilana a lula, a ilana a lula, grandποiodar a tides слumbo quageraxe. Mat острoux ochue, y-semmah doq vailid É assim que você pôs. Amém, 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 amém E aí lá 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 Viz seja, por baixo no MBA Música O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Lizila 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 e eu vou te dar uma olhada e eu vou te dar uma olhada E o que eu vou te dar uma olhada Música 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 Música